Oh, aleluia, profetiza na tua vida, profetiza no teu vale, oh, aleluia Veio sobre mim a mão do Senhor e em Espírito me colocou Dentro de um vale que estava cheio de ossos secos Me mandou profetizar e eu falei assim, Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes Profetizei como se me deu ordem e ouve-se o ruído E veio o vento dos quatro cantos e começou a soprar Eu também, sopra Espírito e dos quatro cantos começou a soprar Eu também, eu também, eu também, eu também Vem sobrar aqui, vem fazer milagres Vem com o impossível, vem com a autoridade Vem tocar em nossas vidas, vem curar nossas vidas Vem com o som de cura aqui neste lugar Refreende a morte com autoridade É Deus o impossível, Senhor da fé pensada É doutorado em cura sem poder para curar Com apenas uma ordem faz o morto levantar Levanta pra andar Levanta pra marchar Levanta pra marcar por onde você passa Levanta pra dizer que Cristo tem poder Que tudo que é impossível não é possível o que quer Levanta pra andar Levanta pra marchar Levanta pra marcar por onde você passa Levanta pra dizer que Cristo tem poder Que tudo que é impossível não é possível o que quer Mesmo depois da morte, através dele Jesus milagres operou Era tanta a virtude de Eliseu E até mesmo seus ossos o homem curou Vamos explicar a cura de um cego Que a vida inteira não enxergou Com saliva fejou-do Pra fazer o cego ver A mulher que há doze anos Sofria de hemorragia Batou tocar na alma do mestre E o milagre recebeu E hoje não é diferente Pois o mestre, ele está aqui Se prepare para receber milagres Que o vento vai sobrar aqui Vem sobrar aqui Vem fazer milagres Vem com o impossível Vem com a autoridade Vem cobrar em nossas vidas Vem curar nossas vidas Desce com o som de cura Vem se este lugar É fio da morte Com autoridade É Deus do impossível Senhor da defesa de É contorado e cura Sem poder para curar Com apenas uma ordem Quando o morto levantar Levanta pra andar Levanta pra marchar Levanta pra marcar Por onde você passa Levanta pra dizer Que Cristo tem poder Que tudo que é impossível É possível o que quer Levanta pra andar Levanta pra marchar Levanta pra marcar Por onde você passa Levanta pra dizer Que Cristo tem poder Que tudo que é impossível É possível o que quer Levanta pra andar Levanta pra marchar Levanta pra marcar Por onde você passa Levanta pra dizer Que Cristo tem poder Que tudo que é impossível É possível o que quer Levanta e anda Pega a espada pra lutar Levanta e anda A ordem é massa Levanta e anda, pega o escudo da fé Quem está contigo é Jesus de Nazaré Levanta e anda, pega a espada pra mudar Levanta e anda, a ordem é massa Levanta e anda, pega o escudo da fé Quem está contigo é Jesus de Nazaré Levanta e anda Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, eu aposto Luiz Henrique Quero fazer um convite para que possamos estar juntos Em grandes congressos, em grandes conferências de poder O que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará Inauguramos há pouco tempo atrás Uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas 40 mil pessoas em pé Você pode imaginar tremendo tudo A glória de Deus descendo E muitas famílias sendo impactadas Então, pastor, você que é ministro do Evangelho Você, meu irmão, me assiste nesse momento Eu faço o convite para que você venha conhecer De perto o nosso trabalho Um trabalho que envolve a ação social Onde muitas pessoas têm sido recuperadas Do tráfico, da bandidagem Da droga, do alcoolismo Muitas famílias têm sido restauradas Pelo poder de Deus Então venha, venha estar conosco Venha participar dos nossos congressos Das nossas conferências Venha estar conosco E conhecer mais de perto O nosso trabalho Eu fui liberto do vício da cocaína Eu fui curado De transtorno bipolar Depressão em alto grau Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama Da sarjeta E fez de mim o ministro do Evangelho Para que eu pudesse proclamar A verdade que liberta A unção O poder que desce do céu Que cura e que transforma as pessoas Que muda o temperamento Que transforma no caráter Então venha você fazer parte Desse grande avivamento Está aí o nosso endereço Vou estar passando imagens aí Que você vai se alegrar Com o que Deus está realizando Aqui no nosso estado Um grande abraço E aguardamos você aqui Fica na paz A igreja vem Vem